Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas No Gramunet Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O meu prazer, agora é risco de vida Meu sex and drugs Não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar a conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou A saber quem eu sou A saber quem eu sou Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Música